Amados irmãos, a paz do Senhor, quero tomar como base essa fala, Gênesis 8, primeira parte do versículo 1º E lembrou-se Deus de Noé, trazemos aqui o nosso Deus que nunca esqueceu, não esquece, nunca esquecerá dos seus filhos Quando Deus fala para Noé o seu projeto, quando haveria de acontecer o grande dilúvio Mas instruía Noé que preparasse a arca, ali aquela embarcação para que ele pudesse sobreviver juntamente com seus familiares E os animais que seguia com suas propriedades E assim Deus mandou o grande dilúvio, passou-se aqueles 150 dias E certo que posteriormente o Senhor lembrou-se de Noé E aí as coisas começaram a mudar, a água veio a ligar E ali estava o homem reiniciando uma nova jornada de vida com a sua família Deus tem um plano com a sua vida, Deus tem um plano com todos E o prazer dele é que todos se salvem, é que todos estejam dentro dessa arca Que é Jesus, nosso único e eterno Salvador Receba esta palavra, lembre-se, Jesus, o seu Salvador Tenha uma semana muito abençoada, na paz do Senhor Jesus, amém